Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, 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 sol... Onde tudo que se planta cresce... Onde o meu rio grande do sul, céu, sol ou sol... Onde o meu rio grande do sul, céu, sol, sol, sol... Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, 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 sol